Em nome de Deus, o Clemente Misericordioso, hoje vamos falar o oposto do que nós falamos ontem. Ontem nós falamos sobre os itens najis, hoje vamos falar sobre como purificá-los, como limpá-los, ou no termo religioso mais específico, como torná-los taher. E esses itens, esse fato que vamos falar agora, com certeza é uma grande abundância de Deus. Achamos que os itens najis não podem ser purificados? Não. Imaginem, como seria, se isso fosse verdade, como a nossa vida seria difícil. O mais importante e a fonte de todas as purezas no mundo, e talvez ultrapassa apenas o limite da purificação e sim chegue ao limite da fonte da vida, é a água. Por causa disso que os cientistas religiosos, eles indicam uma das filosofias do porquê essa que a nossa terra tem dois terços de água. Basta um único versículo. Para a gente ter a certeza de que toda essa água é considerada pura, basta nos basearmos no versículo do Corão. Quando Deus louvado seja a sita, nós fizemos descer uma água pura dos céus. Porque este local, se ficar najis, ou qualquer outro local, jamais pode voltar a sua situação de origem, ou seja, táher, exceto com água. Se você trazer os melhores produtos químicos e melhores produtos cosméticos e de perfumaria, pode ficar limpo. Mas táher não. Não. O significado da tahara é uma e a limpeza é outra. Então, por causa disso que a água, além de ser a fonte da tahara no mundo, é a fonte da vida. Quando a gente fala água, o que a gente quer dizer com a água? Em primeiro lugar, essa água, os objetos dessa palavra, os exemplos dessa palavra, é a água que está nas torneiras, na encanação. É esta água que nós nos referimos, uma, que se chama água corrente. A água corrente é uma grande quantidade de água interligada. Água de rios, água de mar, água de torneira, todas essas são águas correntes. A água que desce dos céus, a água de chuva, também faz parte do significado dessa palavra. A água de nascentes e fontes de água, também faz parte. Do outro lado, tem um outro tipo de água, dentro da religião. O termo dele é água modaf. O primeiro tipo de água, ele se chama líquido. Ele é uma água que teve algo acrescentado nele, ou é um líquido que é originado de produtos naturais, como sucos de frutas, etc. Também não, 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 é um líquido. Sim, não. A água de modaf steht que é uma água que tinha lavado o poder doce? Não. Não, não. Erso, ele. Ela diz que o que há, mas cereja é só. Não é. Ela diz que precisa de água que tenia água que tenia água, que tenia água que tem. Não pode ser. Na água que seja. Não vai adecer o fogo do que tenha mantechado. Não vai cozinhar. Não vai cozinhar. Isso vai acontecer. Isso vai ser. Não vai acontecer. Por que que não pode? Pode responder, Caíra. A água para ser feita, você tem que ter três caráteres, tem que ser pura, tem que ser livre e não ter ouro. Não, a água mutlaka, o Sheik acabou de responder, a água mutlaka, é o único item que pode, que é puro e pode purificar também, que é parher e mutarher. Demais tipos de água não são, são puras, são parher, mas não podem purificar. Você não pode lavar sua roupa impura, por exemplo, com essas águas. Essas características que você acabou de citar, elas entram numa outra sessão que depois o Sheik vai falar. Cheiro, cor, essas coisas. Não. O motivo é esse, Batista. O motivo de que nós não podemos tomar banho com água mutlaka é esta, é que a água mutlaka é pura, tudo bem. Só que ela não purifica, ela não faz, ela não torna algo parher, algo que é negis, ela não torna o parher. A água, ela tem diversos, ela se enquadra em diversas situações. A água, de uma forma geral, se enquadra em diversas, diversos tipos. Um, as vezes a água que nós temos é muita, e as vezes nós temos água, se chama religiosamente, ou seja, muita água, pouca água, em dois termos. Qual a diferença entre esses dois tipos de água? A diferença é que a água, a pouca água, ela se torna impura e imediatamente, sem poder, sem poder utilizá-la, imediatamente, a partir do momento que ela tiver contato com algo que é negis. Do outro lado, a água, há muita água, o termo Ma-Kafir, muita água. Ele não se torna Najis, a menos que mude três de suas características, Mazin. Aí entra. Ou a cor, ou o sabor, ou o cheiro. Quando nós temos, nós temos, por exemplo, uma piscina, desse tamanho. Cor, sabor e cheiro? Cor, sabor e cheiro. Nós temos uma piscina grande. Não precisa, não precisa, não precisa os três, pode ser uma das três. A partir do momento que algo, a partir do momento que algo, Najis, toca essa água, essa grande quantidade de água, e mude uma dessas características da água, cor, sabor e cheiro, essa água não se torna mais água Motlokh. O exemplo é uma piscina, por exemplo, do tamanho desse quarto. Caiu uma... Caiu uma... Caiu um... Caiu uma impureza, uma impureza, uma impureza, um sangue, um cachorro, por exemplo. Se ele não mudar a cor, então essa água, ela continua pura. Uma criança chegou do lado dessa piscina e urinou. Essa água, essa água, ela se torna em pu, ela se torna Najis? Não. A menos que mude uma das suas características, cor, sabor ou cheiro. Esse é o principal sinal. É muito importante isso para o nosso dia a dia. Quando a gente precisa, no nosso dia a dia, essa informação é importantíssima. Mas, se a pessoa chegar a urinar, por exemplo, ou uma impureza, um item Najis, cair dentro de uma quantidade de pouca água, imediatamente ela se torna impura. Quando a gente fala muita água, o que significa esse termo? Qual que é a medida que define o termo muita água? Através disso que nós vamos explicar, vocês vão conhecer qual que é o significado de muita água. O que é o que é o que é? O que é o que é? A primeira categoria de água mutlaca, água pura, potável, que é considerada pura no Islã, é a categoria água cor. Essa quantidade, a partir dessa quantidade já é considerado o termo muita água. Qual que é o peso dessa quantidade? O mínimo é 377 litros, mais ou menos. Não precisa pesar. Eu vejo a água, por exemplo, dentro de um tanque de água, por exemplo. Um tanque de água já vem ali identificado quantos litros, 500 litros, pronto, já é água cor. Muita, se chama muita água. Se cair alguma gotinha de sangue dentro desse tanque, se não mudar a cor, sabor, cheiro, não me torna impuro. Esse, no que diz respeito a peso. Mas nós temos outra referência para distinguir a água, a muita água. Que é o tamanho dessa água, o tamanho do, o total do espaço que ocupa essa água. O espaço que ele deve ocupar, três e meio, três e meio, três e meio de altura. Um espaço de três e meio de altura, três e meio de largura, três e meio de profundidade. Esse espaço, caso contenha água, também é considerado água, muita água, no caso. Um total de 27 metros cúbicos. Pode ser seis, por exemplo, de altura, dois de largura e um e meio de profundidade, por exemplo. Acima dessa quantidade, ele se enquadra dentro do termo muita água. Por causa disso, que é muito importante, aqueles que escolhem um tanque de água, ali em cima da casa deles, que seja acima dessa quantidade aqui, 377. Que seja acima. Por quê? Escolhe um que seja acima de 377 litros. Se for mais, é melhor, com certeza, mas o mínimo é esse. É melhor para você, porque caso amanhã alguma temporeza, alguma coisa cair dentro dela, a pessoa já não vai ter mais esse problema. A partir desse número, é considerado água, é muita água. Então, vocês já conseguem entender que a água de fontes, nascentes, mar, oceanos, rios, todas essas águas fazem parte desse mundo. Qual seria a... Agora eu faço pergunta. Qual que é a pouca água, o termo pouca água? Sr. Batista. Pouca água é abaixo de 27 miliardos. É determinado. É muito fácil. Abaixo dessa quantidade, já é considerado pouca água. Pode ser um copo de água, ou pode ser 26 metros cúbicos. Por exemplo, você tem um tanque de água que tem 360 litros de água, ou uma piscina que cabe 26 metros cúbicos, apenas de água. Vem uma criança e urina nessa água. Toda essa água, ela vira impura e você tem que descartá-la. Do outro lado, uma situação mais crítica ainda para a categoria da água mudar. Mudar, aquela categoria de líquidos que não sejam água. Mudar, isso, água mudar. Essa categoria de água, ela é pior do que... Mais difícil ainda, a sua situação é mais crítica ainda. Não, mas... Se você tiver... Não, mas... Piscina. Aqui na começo nós colocamos um ar para montar, que é líquido... É líquido. É dessa situação que o Sheik vai falar. Se você tiver uma piscina inteira de água de rosas, ou um barril inteiro de suco, ou, por exemplo, um caminhão tanque de suco de laranja, por exemplo, e uma única gotinha de sangue cair nesse tanque, todo esse tanque tem que ser descartado. Por quê? Aqui tem muitos detalhes. Por exemplo, se existir uma curva, não, uma ladeira, né, na qual a água... Uma queda d'água, né? Uma queda d'água, na qual a impureza acaba permanecendo nesse local. Se o tipo d'água, se o tipo de líquido for um líquido, por exemplo, um pouco mais resistente, que ele pode ser isolado dos demais líquidos, né, por exemplo... Por exemplo, ó... Aqui, por exemplo, em cima nós temos água mudada. Nós temos um grande tanque, uma indústria reservatória de água. Chegou um moleque, esse aqui, botou a mão, naja se feriu bem nesse ponto aqui, ó. Só a parte de baixo da água que acaba se tornando naja, essa parte de cima não. Entendeu? Tá certo que tem uma ligação, só que a najaça não sobe pra cima, não contamina o resto. O contrário também vale. Se a pessoa tiver a colocar a sua mão najaça, a lição e tudo, é najaça. Então, resumindo, a água, a água, a água, ou seja, a água pura, ela é pura e purificadora. Ela é tanto pura quanto purifica as demais coisas najaça. Muita água acima de 377 litros ou 27 metros cúbicos se torna a najaça apenas com a mudança de uma de suas características, cheiro, cor ou sabor. Pouca água se torna najaça imediatamente, abaixo desse número, lógico, que nós acabamos de citar, imediatamente com o contato que ele pode ter com esse item najaça. Enquanto nós estamos falando sobre a água, vamos falar algumas coisas muito importantes sobre a água. Como nós temos que purificar as nossas roupas? Como purificarmos os copos ou os pratos ou os recipientes que têm bebida alcoólica? Como podemos purificar algo que foi poluído, foi contaminado com urina de criança? Como purificarmos os recipientes que são utilizados para a alimentação dos cães? Ou para a alimentação dos porcos? Vamos falar de uma forma bem rápida, mas eu quero a total atenção de vocês. É muito importante. É muito importante a gente conhecer essas questões para a gente poder entender melhor o próximo tema. E hoje, como é a última aula, então nós temos que terminar esse tema. A roupa contaminada com itens najaça Simplesmente uma simples lavada desse item, dessa roupa, com água corrente, então torna ela pura. Duas vezes no mínimo. Em primeiro lugar, antes de mais nada, o item najaça visível deve ser retirado. O que é aina najaça? Uma mancha de sangue existente na camiseta, uma mancha de fezes, por exemplo, na cueca, uma mancha de impureza, visível, se chama visível, na roupa deve ser eliminada antes, totalmente tirada e depois lavada. Não é necessário que todos os sinais dessa mancha sejam retirados. O mais importante é o geral. O peso maior deve ser eliminado. Às vezes, uma gota de sangue, você lava a camiseta mais de 20 vezes e mesmo assim não consegue tirar a mancha total. ou, por exemplo, uma roupa íntima que tenha fezes. Eu tirei as fezes e eu lavei, lavei, lavei essa roupa. Só que continua um sinal ou, de repente, o cheiro desse item najaça na roupa. Religiosamente, isso já basta. Não é necessário que a pessoa faça... Essa é referente aos vestimentos. Lavar duas vezes com água corrente. Prestando atenção? Vai laves... Isso. Tira a mancha e lava duas vezes com água corrente. Tudo depende do que a gente... A forma de você purificar as coisas, Eric, tudo depende do que você vai purificar. A roupa... Lavar duas vezes debaixo da água e tem que ser... Como é que fala? Extorcido. Torcido. A pessoa tem que torcer a água. Eu só ia fazer uma observação aqui. Assim, quando a gente tem um naje antes do udu, a gente primeiro tem que lavar para depois fazer o udu. A gente está falando sobre as coisas. Sim, sim. Mas eu digo assim, é mais ou menos a mesma ideia. Eu tenho que lavar primeiro a sujeira antes de passar a água. Tira, pronto. Faz a tahara, tira a najaça e depois faz o udu. Por causa disso que é recomendado antes da pessoa fazer o udu, lava a mão, né? Depois começa o ritual do udu. Não é obrigado. É melhor. Não é obrigatório. É melhor. Agora, no que diz respeito a roupas, está claro. Lavar duas vezes com água corrente e torcer. Como é que eu lavo o prato? Eu posso torcer o prato? Não. A panela. Não dá para torcer. Nem a panela, nem a bandeja. Cada item tem que ser purificado da maneira identificada pelas jurisprudências. Como purificar os itens? Os recipientes que forem contaminados com álcool, bebidas alcoólicas. Como purificá-los? Religiosamente, ele tem que ser lavado três vezes com água. Ou sete vezes. alguns sábios, alguns líderes, recomendam que sete vezes um copo de água, um prato, um recipiente que teve contato direto. com água corrente. O recipiente que teve contato direto com o álcool, tem que ser lavado no mínimo três vezes, ou de acordo com algumas opiniões de sábios e líderes, sete vezes. com água corrente. Talvez. Você vai em um restaurante, por exemplo, O que diz respeito à urina das crianças, seja menina ou menina, nas vestimentas, se essa criança tem duas questões, tem duas situações. A criança. A criança pode ser ainda uma criança de colo ou não, uma criança já maior.